Olá amigo internauta, ligado no site Carnavalesco. Muito prazer mais uma vez falando com vocês aqui. Nos honra com a nossa audiência qualificada. E hoje mais um Por Dentro do Ritmo, né? Essa série que a gente iniciou no início de dezembro, na primeira semana de dezembro, e conversando com os mestres de bateria do Grupo Especial. Hoje aqui, os mestres de bateria da Mangueira, Rodrigo Esplosão, no maior lado esquerdo, no maior lado direito, o Vitor Arte. Vamos conversar bastante sobre os preparativos da bateria da Mangueira para o próximo Carnaval. E aí um pouco mais sobre a questão técnica, conhecer um pouquinho mais da carreira dos dois também, que são comandantes dessa grande bateria do Carnaval Carioca. Queria te agradecer, Vitor, pela presença, Rodrigo também. Eu queria começar com vocês, conversando sobre a origem de vocês dentro da Mangueira. Vamos conversar com o Rodrigo aqui, e depois a gente vai revisando. Com quantos anos você começou na Mangueira, você, filho do mestre Alcílio Esplosão, um dos grandes mestres da história do Carnaval, fez uma grande história à frente da bateria da Mangueira. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu início do Carnaval, como é que foi, até chegar hoje ao comando da bateria da Verde Rosa. Já comecei muito cedo na bateria, porque meu pai já era diretor e já levava a gente. Eu nem lembro a idade certa, porque eles começaram a desfilar na Mangueira da Manhã. Desde criança, minha mãe tem foto, desde um ano de idade, eu acho que ela desfilava. Daí da Bahia, era minha mãe. E isso aí, eu não gostava tanto de bateria no começo. Devido ao meu pai ser muito dentro do trabalho, eu não gostava tanto. Meu pai era rígido. Era rígido demais. Então, até para chegar era difícil, eu já não gostava muito. Fazer o projeto, que era o primeiro prazo, ele mesmo que dava os projetos, eu tinha um senhor lá, esqueci o nome dele agora. Era um projeto, não era da Mangueira, era um projeto diferente. Antes que você aprendia o Google, antes que você aprendia a divisão, das mãos era diferente, o projeto que ele deu iniciativa. Nós queridos e viemos dali também. Aquele projeto foi muito interessante para a gente, onde aprender a música mesmo, como que é a música, não só a bateria. Foi importante que ele foi o primeiro passo que nós demos. E quando eu comecei a Mangueira da Manhã de fazer instrumento maior, já é que tu começa mesmo. Foi uns sete anos de idade, sete, oito anos de idade. Aí eu comecei a tocar, Repick, o primeiro instrumento de peso que comecei a tocar. Aí foi, foi passando ao longo dos tempos. Aí quando eu entrei na Mangueira da Manhã, eu tinha oito anos, não, dez anos de idade. Foi no último ano do meu pai. Já de finalidade era oito. Mas eu desfilei como mascote. Entendi. Porque ele estava falando, fez um esporte lá nas pessoas, que a bateria da Mangueira era duzentos e pouco. Entendi. Ele cortou quase pela metade, veio com 180 só. Aí só que ele colocou algumas crianças que se destacavam no tamborim, vir como mascote na frente. Foram dez. Aí ele deixou de desfilar esse ano, nem assim, por pé da minha mãe. Minha mãe batendo o pé nele, que não queria. Porque ele não gostava do que lá. O negócio era de uma porradaria. Não gostava dessa coisa. Assim, ele tinha meio um milímetro de... Ah, não, batendo no meu filho, eu queria defender. Eu não gostava disso. Misturar as coisas. Misturar as coisas. Aí foi passando lá, passou e faleceu. Aí continuei um tanto incrível de desfilar. No próximo ano, foi até o mestre russo que me levou. Não, cara, tem que continuar desfilando. Só o acontecimento, faleceu, mas vamos, vamos. Aí o rapaz ele me abraçou, os diretores que eram junto com ele. Aí continuei desfilando na bateria. Aí passou-se dois anos, ele falou, chega de tamborim, eu sempre fui alto, chega de tamborim, não o cara grande desse jeito aí vai ficar tocando o negócio de tamborim até agora, não. Pega lá o repique. Vai começar no repique. Aí fui, passei com o repique. Já tocava o repique na mangueira da manhã. Ele falou, não tocando o repique bem, porque vai tocar assim, não, tamborim não, vem no repique. Aí vim no repique. Passamos um tempinho, pô, me botaram no maracanã. 15 para 16 anos de idade. Fui até o mestre Marrom. Ó, a partir de hoje eu vou colocar aqui, vai maracanã, vamos testar. Maracanã, que isso, cara, não muito novo para tocar maracanã, mas cara, não, maracanã, maratoca, maracanã. Aí vim tocando maracanã, toquei durante uns dois anos só maracanã, porque logo depois veio o convite. Foi o presidente Ivo que fez esse convite quando ele tirou a diretoria toda, que era de 2007, e eliminou todo mundo. Aí chamou, a gente vai fazer teste na mangueira. Ó, estou chamando você para fazer um teste, não tem nada certo, não, vou fazer um teste lá, que eu fiz tudo. Tem a capacidade de você. Vamos ver a capacidade, sei que vocês são novo, mas está todo mundo pedindo para vocês fazer um teste na mangueira da manhã aí já, para ver se dá para incluir vocês lá na mangueira. Eu falei, não, tá bom. Aí foi um teste, foi um teste que foi produtivo para caramba para a gente, porque desinibiu, ele trouxe o maestro para ensinar a gente, questão de tempo, o que é compasso, foi uma coisa que foi uma experiência boa demais para a gente, ensinou bastante isso aí para a gente. Aí daí fomos fazendo teste, fomos se destacando, fomos se destacando, ele nem avisou, está chegando próximo do carnaval, ele não teria avisado se vai ou vai. Está chegando próximo, até as pessoas, ó, vocês vão desfilar o diretor de bateria, eu falei, o que é isso, assim, pô, 17 de ano, 17 de ano, eu tomo um susto, ficou muito novo, não, não, vai, vai começar a entrar no quadro de diretor para vocês pegarem a experiência. aí fomos seguindo até hoje, a gente assumiu essa responsabilidade de ser um mestre para a Mangueira. E você, Vitor, quando põe a minha história na Mangueira, no Carnaval, na música? Eu, assim, como o Rodrigo falou, a gente tinha um projeto lá na Estação Primeira de Mangueira, que o nome do projeto era Orquestra Afro-Brasilense, na Mangueira, no projeto. E, assim, musicalmente, foi onde foi a nossa maior evolução, né, quando criança, de aprender. Assim, eu falo que o que o pai dele fez dentro desse projeto, foi uma das coisas mais históricas e que a gente tem a vontade até de reviver isso musicalmente. Porque, assim, era um projeto onde a gente aprendia, era uma faixa de uma hora, onde não havia repetição de desenhos. Eram diversos desenhos que a gente tinha que guardar, a gente tinha que... desenho de agogô, desenho de tamborim, desenho de caixa, tudo era desenhado. Forçadamente você evoluí. Forçadamente eu evoluí. E aí a gente tinha a questão da divisão rítmica, né, das mãos. Eu lembro que, por exemplo, eu era cego, né, da mão esquerda até entrar no projeto. Enfim, isso ajudou muito. E na Mangueira, eu entrei na Mangueira da Manhã com seis anos. Foi meu primeiro ano na Mangueira da Manhã. E com nove, eu já estava na Mangueira Mãe, por causa do pai dele. que foi quem me deu o tamborim. Desde sempre. Eu sempre desfilei de tamborim na Mangueira. Aí, enfim... Depois tive o convite para ser diretor de tamborim e tal, enfim... Como o Rodrigo falou, no ano que o Rodrigo teve o convite para virar diretor também, me veio o convite, mas eu recusei. Já desde a gente, falei, pô, não, não quero. Posso até ser diretor, mas eu quero continuar tocando. E também porque estava conciliando com... Eu estava entrando na faculdade, estudava, enfim... E em algum momento não ia dar para conciliar as coisas. Fui tudo o quê? Eu me formei em Engenharia de Produção. Eu me formei em Engenharia de Produção. E aí, enfim, eu não tinha muito tempo para poder me dedicar como eu sei que é hoje. Isso na gestão... Foi em 2007, né? Isso do Ivo, né? Isso, exatamente. E, enfim... A minha história começou assim. Eu fui diretor de tamborim com o Marrom, que foi, assim... Que foi um dos diretores que mais deu voz para a gente como ritmista, de ouvir todo mundo, de conversar, de trocar ideia. Porque também teve a mesma passagem que a gente do projeto, da mangueira da manhã até virar mestre de bateria. E aí, enfim... O Ivo saiu da escola, ele retornou em 2009, e aí foi quando eu virei diretor de bateria. De fato, enfim... Está aí executando mesmo a função. E daí para lá, enfim... Já estive fora, já retornei, enfim... Na mangueira tem muito disso, e eu acho isso muito bom. Porque, assim, lá a gente... Como a gente... A gente está diretor de bateria, a gente está médio, cara. Se a gente sair amanhã, a gente vai voltar a ser ritmista. Porque... Isso acontece hoje muito, a gente vê muitos meus médios e os diretores tocando a bateria. E é isso para a gente, assim, dentro da mangueira é muito conciso, sabe? Porque a gente tem amor pelas formas. A gente é mangueira, independente de qualquer coisa. Então, isso para a gente é bem interessante. E, na verdade, a minha história se resume e se mistura até muito com a do Rodrigo e com a do irmão dele, do Alex, do Piranei também, que são nossos diretores lá, que a gente cresceu tudo na mesma geração. Entendi. E aí, no caso, vocês dois, vocês são oriundos ali do Morro da Mangueira mesmo, né? Sim. Vocês dali, é uma coisa que... Você mesmo está citando isso, é uma coisa muito natural, né? A criança que nasce ali está ouvindo aquela batida bem característica da escola, que é a única da mangueira, desde novinho e está convivendo com pessoas da escola. Vocês chegaram a pensar, você é até mais do que isso, que o seu pai não foi mais bateria. Vocês algum dia imaginavam que estariam à frente da bateria da mangueira? Imaginar? Isso aí é o sonho de toda criança que começa a tocar a bateria da mangueira. O sonho de todo mundo é chegar a semestre, ao posto maior. Mas aí, se você não sabe se vai acontecer ou não, isso aí é só o futuro que pode dizer. a graça da Deus aconteceu para a gente. Mas não era aquela coisa que, porra, um dia você é o mestre, então ele quer ir. Antes pensava, eu pensava, tipo assim, será que um dia eu vou chegar lá? É o nosso pensamento. Será que um dia, porque tem muitas pessoas boas pra caramba dentro da bateria da mangueira, então às vezes você pode passar o seu tempo e vir outros mais novos com mais qualidade que você curia. Cada geração é uma geração diferente. O carnaval está evoluindo. Se passar o tempo, já era. E vir outra pessoa mais capacitada e assim o carro. E você? Na verdade, sim, o que ele falou, é sonho de qualquer um que entra na bateria, mas imaginar que vai acontecer é bem raro. E comigo até tem uma questão até um pouco diferente. Por exemplo, eu fui na mangueira da manhã e eu fui cantor na mangueira da manhã também com 15 anos. E na verdade, eu era diretor de bateria junto com o irmão dele, com o Alex e tal, sei lá, acho que eu fiquei diretor de bateria um mês. Aí ela falou, não, você vai ter que cantar na mangueira da manhã. Eu fui cantor na mangueira da manhã durante dois anos até que apareceu o Leandro Santos, que é da Stássia. Quando o Leandro apareceu, eu falei, pô, agora já tem um cantor que eu posso voltar para a bateria. Enfim, e assim, a gente não acredita o que vai acontecer. É meio utópico, né? E assim, hoje ter essa possibilidade de estar à frente de um trabalho, de estar executando muitas das nossas ideias, do que a gente acredita, ser o melhor, é bem legal. E aí no ano passado a gente teve anunciada a formação, né, da diretoria que vocês comandam hoje. E muita gente, às vezes, fica em dúvida, até porque, como a mangueira é uma escola que é muito formada por otimistas da casa, não tem muito aquele intercâmbio do cara que desfila, sei lá, na Imperatriz, desfila na Tijuca, desfila em outras escolas. Como funciona essa direção de bateria da mangueira? Como é que é? Vocês dois têm a palavra final, ou não? É um colegiado que vocês chegam ali e debatem? Explica para a gente para o leitor do Sérgio Carnavalesco. Na verdade, nós somos, nós somos no total dez diretores de bateria, nós somos dez, no total, contando comigo e com o Rodrigo. Tem mais o Gabo e o Zé Campos que cuidam de uma forma brilhante dos nossos instrumentos. Sem o Zé Campos, assim, sem eles, a bateria não existe. Eles têm um carinho, um amor com aquele trabalho ali que é fenomenal. E além deles, a gente tem mais seis diretores administrativos. Assim, a nossa reunião é uma parada bem engraçada. Totalmente. E assim, quem assiste a nossa reunião fala, pô, quando acabar aí eles não vão nem se falar. Acabou a amizade. Porque assim, a gente se xinga e vai para a porrada e acabou a reunião, volta tudo ao normal. E a amizade e tal, a zoação, porque a gente brinca muito, a gente se zoa muito. e dentro do nosso trabalho a gente sempre chega num consenso. A gente conversa muito, a gente debate muito. Por exemplo, eu posso dar uma ideia hoje, não só porque eu vou dar uma ideia. Pô, não, a bateria vai vir toda de rosa. E eu vou falar, não, é verdade, vamos vir toda de rosa. E toda outra parte da bateria, não, a gente tem que vir de verde e rosa. E aí rola a questão do convencimento. E a gente chega no consenso, a gente conversa, discute, 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 até chegar no ponto ideal que seja bom tanto para a bateria quanto para a escola também. Então, tudo dentro da nossa diretoria funciona dessa forma. Nós somos um grupo que a gente trabalha, assim, acho que trabalhar em grupo é uma missão difícil. E graças a Deus a gente consegue isso. A gente discute muito e é muito evolutivo, exibir essa questão e colocar em pauta a discussão entre a gente. E o Rodrigo, a bateria na mangueira, como eu disse na última pergunta, ela é formada quase que exclusivamente por pessoas dali, né? Se não for dali, se não mora no morro, mora próximo, então desfila muito tempo na escola. Eu conheço um cara de literatura que desfila muito tempo na mangueira e só desfila na mangueira. Queria que você falasse para mim dos pontos positivos e negativos disso. O que você vê ali? Pô, isso aí a gente sai ganhando com isso. Ou não, a gente sai perdendo nesse lado. Como vai ser com essa questão? É, a gente vê assim, porque a mangueira tem aquele processo, praticamente um processo seletivo antes de você chegar na bateria, ingressar na bateria da mangueira. Isso que é, a mangueira também tem um trabalho de base que é extraordinário. E já nasce, o meu filho já nasce praticamente tocando. Você não tirava aqui para dar a mão dele e ele vai ficar tocando até amanhã, de noite o vizinho reclamando. E todas as mães já gostam disso mesmo. O carnaval é uma coisa que é extraordinária na comunidade. Todo mundo gosta, todo mundo desce para ver o ensaio, todo mundo quer que o teu filho toca, todo mundo leva o teu filho para a quadra, todo mundo, qualquer projeto que tem de bateria, você pode chegar na mangueira que é produtivo ou não. Então, eu te prefiro que é mais fácil você contar com quem você está em casa igual a um clube de futebol que tem tua divisão de base. é melhor você contar com quem está com amor trabalhando contigo e ver o trabalho desde o começo do que você trazer uma pessoa de fora que tem alguns vícios diferentes, que é outra bateria, é outro toque diferente, é outro tipo de levada. Aí, uma criança que já está crescendo com a gente, a gente está trabalhando eles para ser o nosso futuro. Então, já pega, já tem identidade com aquele cara e toca muito bem, não vai tocar igual a ele. Ou tem aqui, aí tu começa a ensinar ele assim, não, assim está errado, vem assim, tem que ter uma resistência nisso. Aqui, vamos embora, toca ali, olha, mais meia hora, porque a bateria da Mangueira tem L. Tipo assim, é um amor 24 horas, é uma hora e 21 horas e 22 horas de amor. O braço, solta o braço e todo mundo vai tocar até o final, se tiver que ir de mais depois do desfile, se tiver passando mal, não quer que tu tire do desfile, não, não, eu vou assim mesmo, sabendo que o cara vai cair se tu não tira na mar, não vai. Isso é produtivo para a gente, facilita o nosso trabalho. A gente vem trabalhando as pessoas, desde pequeno, já ingressa na bateria, já tem aquela união, o ritmista já acolhe, ele está vendo também, o próprio ritmista está vendo ele crescer, pô, esse cara está bom, dá para ingressar na bateria agora, traz ele para a gente, vamos trabalhar ele. A gente sabe quem é de primeira, esse ano, tem muitas pessoas que subiram na Mangueira da Manhã. Subiram na Mangueira da Manhã, por quê? A gente tem que renovar a bateria, tem uma hora que vai chegando, a idade, tem uma idade certa, está evoluindo agora, agora pede bosta, a paradinha, agora tem que fazer tudo, isso tem que ser a cabeça mais nova para produzir isso tudo. Graças a Deus, a gente tem esse trabalho de base, bom para caramba, que isso aí, desde 10 anos, pelo passado, de México e Valdo Nogueira, sempre aconteceu isso na manhã. Tem uma passagem recente, até não sei se vão concordar comigo, no ano do cacique de Ramos, que foram duas baterias, isso ficava muito claro quando a outra bateria começava a tocar, às vezes até, a bateria não estava tocando errado, a batida de caixa correta, e tudo mais, mas faltava um pouco mais de pegada, a situação era diferente, você concorda, como é que você vê essa questão? É, na verdade, por exemplo, a gente estava falando disso há poucos dias, por exemplo, um músico, de fato, o cara que é músico, se a gente passar o toque para ele, que ele vai executar exatamente, mas tem a questão do capoete, de estar ali dentro, de estar executando, a questão da, por exemplo, o ritmista da mangueira, ele não toca de forma moderada, o cara não toca surdo assim, ele toca mesmo, e o ritmo da mangueira, ele te carrega, e aí de repente, foi essa falta que você sentiu, na segunda bateria, até pelo fato, o amor, vem primeiro, ali dentro da mangueira, então assim, e além disso, uma questão até social mesmo, a bateria tem uma missão social, dentro do morro da mangueira, muito grande, isso até, por exemplo, através do nosso presidente, hoje, do Chiquinho, que é um cara que sempre olha, por essa questão social, os projetos sociais da mangueira, ele consegue, ele consegue ajudar, muita gente, por exemplo, o nosso futuro poderia ser diferente, se a gente não tivesse esse amor, se a gente não tivesse a possibilidade, de ter, de ter uma escola de samba, de ter um aprendizado musical, ali desde novo, então eu já vi, eu já vi a mangueira, a bateria, a escola de samba, salvar muita gente, de coisa errada, então assim, esse amor, ele não é só, ele não fala só musicalmente, não fala só em relação ao carnaval, ele fala também socialmente, e é bem interessante, para a gente, o que a mangueira proporciona, por exemplo, de conhecer outros lugares, de ser respeitado em outros lugares, isso é uma coisa que a mangueira proporciona a gente, que é bem bacana. Rodrigo, em cima dessa questão, de todo mundo sair da casa, e tudo mais, como é que é a frequência dos ensaios? Às vezes a gente percebe algumas baterias, que o cara é dali, às vezes ele deixa para ensaiar em dezembro, por exemplo, aí, como você disse, hoje em dia tem uma bossa, vocês mesmos usaram muito isso no passado, bossa de conversa entre instrumentos, que não era muito feita na mangueira antes, e há bossas que, usando muito contratempo também, que também era difícil de ser usada na mangueira, em bossa recentemente, como é que é essa gestão da frequência? Consegue conscientizar a galera, a gente tem que estar presente desde o início do ensaio lá? Foi até bom citar isso, que a gente fez um trabalho no começo do ano, que foi em cima disso mesmo, porque, devido a pessoa lá na mangueira, eles são da comunidade, eles acham que eles têm que desfilar sem ensaiar, chegava já em dezembro, janeiro perto do ensaio técnico, e queria desfilar, isso no nosso primeiro ano, como que a gente entrou e estava num problema meio político, tivemos que abraçar todo mundo primeiro, para depois você mostrar o trabalho, não adianta chegar a meter a porrada em todo mundo, primeiro fizemos uma política para todo mundo, encontrou, se abraçou todo mundo, vamos embora, vamos estruturar de novo a bateria, vamos embora. Passou o próximo ano, esse ano que começou já em maio, já avisamos que a gente trabalha de um jeito, faz uma assembleia com a bateria, chama todos os ritmistas, passa para ele o que vai acontecer, durante o ano todo, o ano começou, passamos tudo, tem que ter frequência, para desfilar, não adianta você tocar para a cara ter qualidade, e lá na hora, você aqui, eu chego em dezembro, eu cheguei em dezembro, na bateria, em bateria não precisa de ácido, precisa daquele cara que faz o que você está pedindo, se ele tocar bem, fazer o que está pedindo, ele vai desfilar, aí, como na Rádia tinha esse probleminha, mas só que aí no começo, o ano foi passando, soltando a medida, a primeira medida que a gente soltou foi em julho, primeira medida aí, antes, nunca aconteceu isso na banheira, antes o rapaz era que tocava, bem para a cara que não ia com ensaio, recebendo a medida que você está ensaiando, ó, não toma, toma aí, esse ano já foi diferente, soltou uma medida, ah, não é minha medida, está ensaiando, não estão não, não, não guarda, tem que guardar, tem que guardar, tem que chegar no ensaio, mas já deve, porque eles são um amigo, tu toca para caraca, cara, você vai ganhar a medida agora, isso é um trabalho, então todo mundo tem que chegar no trabalho, então a gente conseguiu conscientizar as pessoas disso, aí eles começaram a se ajudar, mesmo que, se não ensaiar, não vai dar certo nas unidas, se hoje a bateria, só conseguimos chegar num ponto mais ou menos do que a gente quer, é por causa devido aos ensaios, no nosso mínimo de ensaio que vai de 260, é 210, no mínimo de 190 que vai, o ensaio de quadra, e mesmo assim todo mundo avisando por que não está indo, problema de trabalho, problema de faculdade, a gente tem que entender também. Victor, na mangueira, é muito comum, a gente já falou isso no início da entrevista aqui, a questão do cara que já foi mestre, ele continua tocando na escola, já foi diretor, continua tocando e tudo mais, só que fora da bateria da mangueira, em outras escolas, existe muito mito, até que eu gostaria que vocês falassem sobre isso, pô, na mangueira tem um grupo que não gosta de um grupo de fulano de tal, e timista que de fulano de tal não gosta de fulano de tal, existe de fato isso? Como é que é isso, como o Rodrigo falou aí, numa fala dele, sobre quando a gente entrou, a gente tinha alguns problemas de grupinhos, algumas políticas dentro da bateria, e assim, falando por eu e pelo Rodrigo, a gente conseguiu desmistificar isso, porque assim, não tem quem não goste do Rodrigo, e quem, a gente não vai agradar 100%, isso não existe, mas a gente é amigo de todo mundo, a gente já tocou do lado de todo mundo, do ritmista, a gente conhece onde cada um tem alguma dificuldade, alguma coisa desse tipo, então isso ajuda muito, quando a gente vai cobrar, a gente não está cobrando o amigo, a gente está cobrando o ritmista, porque eu já toquei do lado do cara, eu sei, você vai errar aqui, eu sei que você vai errar aqui, então a gente tem essa qualidade, então assim, e essa questão do ritmista ser diretor, e depois voltar a ser ritmista, isso na Mangueira é normal, como eu disse, é pelo amor, inicialmente, e essa questão de grupinho, acho que hoje com a gente não existe, porque a gente trabalha muito aberto ao ritmista, a gente mostra para eles, como o Rodrigo falou, a gente tem um cronograma anual, a gente monta tudo lá, passou o carnaval, a gente já estava montando o nosso cronograma, quando são os ensaios que são primordiais, quantos ritmistas vão desfilar, quantos a gente vai cortar, então assim, é um processo de evolução que a gente está passando, a gente ainda está evoluindo, eu acredito, no sentido da questão que você falou, de presença, de ter ritmista que acha que é a estrela que vai chegar em dezembro e vai desfilar, então todo esse processo é um processo que a gente está passando, e que eu acredito que é uma evolução muito grande para a bateria da mangueira, então assim, vou citar aqui o exemplo, é o do Marrom e o do Guiné, que já foram mestres, o Guiné é o Jaguara Filho, para a mídia, então assim, já foram mestres de bateria, já voltaram a ser retivista, e hoje são diretores nossos, então assim, tudo isso, para a gente é bem comum, não tem aquela questão de, por exemplo, sendo muito sincero, eu quando ritmista, eu teoricamente, tinha mais voz, porque eu estava lá dentro, porque por exemplo, o mestre que está lá na frente, é o que a gente sempre cita, o mestre lá na frente, a avenida ele não faz nada, e se tiver uma bateria que quiser, deixar o cara na mão, vai deixar, porque lá na frente ele não tem nenhum poder, ele não tem nenhum poder, então assim, eu como ritmista, que eu era diretor de tamborim, eu tinha mais poder, do que o cara que está lá na frente, então assim, isso tudo a gente conversa, e a gente coloca tudo isso, para o ritmista, então assim, acho que esse mito de, ah, o cara foi mestre, agora vai voltar a ser ritmista, isso tudo na Mangueira, é bem comum, ele vai ir por água abaixo mesmo, tudo bem, Rodrigo, a Mangueira tem uma característica bem legal, de formação de ritmista, a gente percebe, que o ritmista na Mangueira, ele é muito valorizado, até fora do Carnaval, na questão da música em si, e eu sei que vocês têm trabalhos também fora do Carnaval, gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua parte, depois o vídeo vai falar também. É, para a Mangueira é muito legal, porque agora, agora, nesses últimos anos, está procurando um ajudar o outro, como eu e Vitor, estamos fazendo, os garotos que estão subindo agora, mas tem muitos garotos que estão tocando, fora da música, pelo pagode, porque nós temos esse incentivo para eles, fazendo que, vai ter que estudar, quer ser músico, vai estudar, vai estudar, tem esse tempinho aqui, quer indicação, tem um rapaz lá na comunidade, o Betinho, que ele é um músico do caráter, ele ensinar música, ele é fora do normal para ensinar, muitos músicos famosos, vai lá para a comunidade, na Candelária, aprender com ele, aí a gente indica essas pessoas, para ir para lá, acho que ele é assim, vai para lá, conversa com ele, é o Vitor, é o Vitor, tem mais afinidade com ele, conversa com ele, vai chegar um garoto aí, passa para ele aí, passa para ele, tem talento para caraca, para ele não ficar perdido, porque aquele malão, a gente somos líder na comunidade, somos diretor de bateria, mora lá dentro, somos líder, então muita gente se espera na gente, então o mínimo que a gente tem que fazer, é indicar os garotos, para sair daquele, do mundo, que eles imaginam que pode ser bom, dentro do lado da comunidade, a gente passa para ele, é um outro mundo diferente, é coisa que aqui na escola faz, é levar ele para o lado de fora, para eles conhecerem a música do lado de fora, a música não é só isso aqui, não é só bateria não, isso aqui é música, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser o teu trabalho, se você quiser, mas vai ter que estudar, vai ter que se dedicar a isso aqui, aí muitos desses garotos, hoje em dia, já estão voando aí, e muitos estão aparecendo, já eles mesmo estão se preocupando, um ajudar o outro mesmo, essa união que a gente está fazendo, é muito bom, para a gente ter esse contato, e tanto eu, quanto o Vitor, quanto muitos deles, eles viraram nosso amigo, eu na bateria sou um cara, fora da bateria, tu não vai me reconhecer, eu sou totalmente diferente, brincalhão para cá, não para de brincar um minuto, ele mesmo fala isso para mim, cara, é totalmente diferente, chega na bateria, o negócio é mais sério, chega aqui fora, tu só fica zoando a gente para caralho, de balada, de balada para cá, isso, tu traz o cara para você, tu consegue destruir, ele consegue, te pede opinião, te pede conselho de vida, a gente passa isso para ele, e vai se deixar acontecendo, uma mangueira, para você ter que botar, as pessoas no caminho certo, e aí Vitor, como é que é essa questão, a mangueira é bem forte, isso aí, é assim, musicalmente, a mangueira, a mangueira, ela tem um esplendor, não sei nem qual é a palavra, correta, e como o Rodrigo falou, na mangueira estão aparecendo, muitos meninos, com muito talento, mas muito talento mesmo, a gente pode citar aqui, enfim, vou citar, mas não desmerecendo, enfim, a gente pode esquecer de alguém, mas, por exemplo, a gente tem o Peterson, que é um menino, ele tem, sei lá, 15 anos, 14 anos, mas ele toca repique, de uma forma como eu nunca vi, por exemplo, eu sou muito fã do Alex, do irmão, do Rodrigo, que o Alex toca repique, assim, é um dos melhores, que eu já vi, a mangueira tem essa qualidade, de ter repiques, qualitativos, mas o Peterson com 14 anos, eu não tinha consciência musical dele, e assim, aí a gente está mostrando o caminho para ele, pô, tem que estudar isso, estudar isso, procura o Betinho, que é uma referência musical, lá para a gente, lá na mangueira, que é um músico sensacional, e assim, a mangueira desde a, enfim, desde a época de Cartola, de Nelson Cavaquinho, tem essa vocação por gerar pessoas para a música, talentos, e a gente teve, tem o Ivo, tem o Funk Lata, que é um, praticamente, a questão da bateria começou a ir, exatamente, e aí o Funk Lata foi aquela aparição, por quem é o Funk Lata? Funk Lata é o olho em mundo na bateria da mangueira, por exemplo, tem um grupo que eu fiz parte, que é o Arte Júnior, que hoje o cantor do grupo é o Alex, que enfim, a gente, muitos dias, todo mundo que era do Arte Júnior, era intimista, enfim, eu saí do Arte Júnior para estudar e tal, fui procurar, é uma evolução mesmo musical, tem algumas coisas, enfim, tem um trabalho com a música, além da bateria, que isso ajuda muito, então assim, a mangueira, ela possibilita isso, tem os meninos lá, que já tem os grupos deles, que fazem shows, enfim, tem grupo de pagode, tem grupo de samba, enfim, e como o Rodrigo falou, a gente consegue agregar a bateria, por exemplo, o Rodrigo, eu vejo muito o pai dele, que é muito parecido, a forma, de dentro da quadra, ser muito rígido, com trabalho, mas fora da quadra, ali é a vida de cada um, e assim, a gente consegue aproximar, as pessoas dessa forma, de brincar, de estar zoando o tempo todo, de, assim, a gente já foi, a gente tem, como o Edu falou, a gente é o líder na comunidade, assim, de todas as coisas que eu imaginava ser mestre de bateria, mesmo na questão musical, enfim, de contribuir para a evolução profissional, até de alguns, eu nunca imaginei que a gente pudesse, tanto, se envolver na vida pessoal de alguém, de resolver problema dentro da casa, de ritmista, de mãe, vir falar com a gente, fala, pô, conversa lá com o meu filho, que pô, eu vejo que ele tem talento, eu vejo que não sei o que, mas pô, ele está, 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 se encaminhando para uma, para uma parte errada, não quer estudar, não quer, e a música, como a gente, a música salva ele, a gente traz ele para perto, tu escolhe lá, tu escolhe lá, eu e o Rodrigo, a gente está aqui, a gente escolheu isso aqui, e a gente está se dando bem, está, está rolando, então assim, a gente tem, a gente tem a possibilidade, de mostrar para eles, que o que, que fazer o certo, vai dar certo, então é, a música lá na Mangueira, ela tem muito poder, é, profissional, e poder social, principalmente. Vamos falar agora de um, que é um pouco polêmio, julgamento, é, vocês acham, que a bateria da Mangueira, por ela, tem uma solidariedade única, ela não tem o surdo de resposta, tem o surdo de primeira, o surdo de uma hora, é bem diferente do surdo de terceira, das outras escolas, você acha que ela, às vezes, ela é incompreendida, pelos jogadores, talvez os jogadores não tenham tanta capacidade, assim, eu digo nem musical, porque são grandes músicos fora do Carnaval, mas que não tem tanto conhecimento, da base de ritmo da Mangueira, para poder julgar, é, assim, sobre julgamento, eu não vou nem falar do último, vou falar de alguns anteriores, assim, a gente já teve problemas grandes lá, de, do cara falar que sentiu falta do, do surdo de segunda, na justificativa, do cara falar que a terceira, está virando no tempo errado, então, assim, é, eu acho que a bateria da Mangueira, por ela ter uma, uma, uma sonoridade diferente, ela, ela poderia, né, é, eu acho que ela poderia ser mais estudada, acho que ela teria essa possibilidade, assim como, sei lá, tem a mocidade, enfim, que são, são, são baterias que tem uma característica bem diferente, então, eu acho que isso pode prejudicar, na hora do julgamento, se o cara não tem o conhecimento, é, bem a fundo do que acontece naquela bateria, e assim, é, eu acredito que o julgamento, ele, ele precisa ser um pouco mais, é, é, mais estudado e mais coerente, eu digo, é assim, é um trabalho, não vou falar nem do trabalho, que é quase um ano todo, enfim, você trabalha o ano todo para ter um dia de julgamento, não, não, não por esse fato, mas assim, é pelo fato de tudo que acontece ali naquele, naquele dia, um exemplo nosso foi a chuva que a gente pegou, aquilo ali, é, a gente sabe que desestabiliza qualquer, se a gente sai há um ano sem chuva, na verdade, a gente sai há um ano e teve um dia de ensaio que a gente pegou uma chuva bem parecida com a tela, a gente, e, e assim, e lá no dia, a gente ter todo aquele, todo, todos os artifícios contrários a gente, tipo, a gente sabe que a afinação, ela nunca vai acontecer, a gente sabe que o, 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 o ambiente da bateria, não tá, não tá, aconchegante, né, não tá aquela coisa, é diretor correndo pra lá e pra cá pra tentar achar a afinação, é, por exemplo, é, sei lá, se a gente tem, teoricamente, sei lá, seis, sete diretores dando sinal, na verdade, a gente vai ter três, porque aí os outros estão tudo afinando, fantasia tá mais pesada, o cara tá, enfim, o que a gente tinha de ritmista triste, antes de entrar na Marquês, é por aí, e a gente tinha que mostrar pro cara, não, bicho, vai dar certo, mesmo sabendo que tem tudo pra dar errado, e o cara já tá assim, pô, a gente sai o ano todo, pô, vai dar merda, mas isso aqui, o cara já tá, já tá com, com, com triste, né, o astral não tá, não tá bacana, a gente sabe, então assim, acho que isso tudo poderia ser levado em conta, sabe, é, por exemplo, a gente teve um julgamento que, acho que foi no primeiro, no primeiro módulo, que, 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 uma parte da justificativa tinha lá que, é, sentir falta da, sentir falta do, 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 do peso do, a pressão, a pressão da bateria surda, o jurado Fabiano, é, como a gente vai dar pressão no dilúvio daquele, a afinação não tá, não tá, é, possibilitada pra aquilo, então assim, acho que, algumas coisas, elas deveriam ser colocadas em pautas, sabe, porque assim, não é só na bateria da mangueira, acho que em várias outras escolas, tem algumas, tem algumas, é, justificativas que não cabem, é, essa, essa, é, assim, em relação à mangueira, no carnaval passado, é uma que não cabia, como é que a gente é, dá pressão no, enfim, obrigatoriamente a faltar, porque se a afinação não tá legal, se a gente desfilou debaixo de uma chuva incrível, enfim, eu acho que a mangueira, além de ter o toque diferente, eu acho que tem algumas outras, alguns outros itens que precisam ser melhor avaliados. Rodrigo, Rodrigo, como é que vocês gostam da afinação da bateria na mangueira, né, por todo, tudo isso que a gente já citou, né, geralmente as baterias tem três surdos, né, primeiro, a grande maioria delas é mais grave, segundo é o médio agudo, terceiro mais agudo, como é que vocês fazem na mangueira? Segue mais ou menos essa lógica, como é que, e quem é o diretor que vocês confiam dentro da avenida, de falar, você vai fazer a manutenção disso, porque chega lá de unida, cara, quem faz o negócio que fica preocupado é a gente, mas a gente já, é o José Campos que faz isso tudo, ele junto com a gente, que a gente faz esse trâmite todo, em todos os instrumentos, afinar, por mais que as pessoas afinam, eles pedem pra gente conferir, confere pra ver isso aqui, porque o surdo, a mangueira, a gente vai ser o surdo grave, mas só que tem um ponto lá, tem o ponto X, é o ponto que ele tem que suar, se ele não suar, ele não funciona, esse é o ponto X que ninguém consegue pegar, a percepção daquela ideia de que é difícil pra caramba, que ele tem que suar, ele é um grave, mas tem que suar um pouco, tem um, agora sim, agora tá, parece que é unânime, tu fica afinando, você já tá grave, você já tem isso, já tem isso, já tá uma vez, já tá aqui, já tá na cabeça, por isso que a bateria tá mangueira um pouco diferente, até questão da afinação, agora sim, agora tá bom, isso aí, não, desce um pouco, desce um pouquinho só, o cara mais, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, pra gente é diferente, o surdo-mó, é quase não, é o médio, é o médio, não é agudo, o surdo-mó é agudo, ele é o médio grave ali, ele é o médio grave, e agora a gente, é tocado com a camaceta toda de madeira, e as caixas, a gente tinha caixa, antes da bateria da mangueira tinha caixa, a cara que é, caixotinho, caixotinho, a gente cancelou no caixotinho pra desfilar com tarô, que é uma coisa da mangueira que desfila desde o passado, que antes era só tarô, era com o voldomínio, o tarô era só tarô, e a com a colegada maior, e a com a colegada maior, e o diâmetro é maior também, aí a gente adaptando eles, isso daí por quê? A sonoridade é muito mais mangueira que nós achamos, isso aí varia do diretor, tem diretor que prefere caixa, tem diretor que misturava caixa com tarô, a gente não prefere colocar só uma sonoridade só pra sobressair, graças a Deus está acontecendo, dá um peso maior, dá um peso maior, e eu escuto muito o CD antigo da mangueira, e a mangueira não tinha esse toque de caixa, afinação de caixa não, o tra-pra, a mangueira sempre foi, o tarô é meio rouco, a gente gosta da rouquidez do tarô, tem que ter aquele rouquidez, que dá o swing na bateria, sai da um swing, melhor o molejo, melhor a bateria, a gente gostou de afinar sim, esse destino. Ô Vitor, você tocou muito tempo também na bateria da mangueira, com certeza fiz uma vez de cara pra responder essa pergunta aqui. Recentemente a bateria perdeu alguns pontos, alguns décimos justificativos de segundo tamborim, e venceu, se não me engano, no meu nome é retrasado também, e muita gente fala, critica a batida 2x1, por exemplo, que foi uma batida que apareceu mais recentemente no samba, com a aceleração das baterias, não se conseguia tocar mais de 3x1. Como é que você vê isso, você que é um especialista nesse instrumento, você acha que essa batida está errada, por que você acha que as pessoas, às vezes, acabam tendo essa tendência de criticar o trabalho da mangueira, como é que você vê isso? Então, na verdade, eu acredito que, o que você falou, a primeira coisa é a questão do andamento, porque assim, é humanamente impossível você conseguir tocar no 3x1, é com um andamento que está sendo elevado o carnaval, na verdade. E eu acho que a adaptação do 2x1 foi necessidade, não que eu concorde ou goste, mas é uma necessidade. E em relação às críticas, enfim, em relação ao desenho de tamborim, uma coisa, por exemplo, a gente trabalha na bateria, o tamborim não vem como uma ala na frente, a gente trabalha como um tamborim no corredor. Isso sonoramente, para quem está de fora, o tamborim não soa, por exemplo, o tamborim da mangueira não vai soar tão alto quanto o tamborim da Tijuca, um exemplo. porque o tamborim da Tijuca vem com 3 filas lá na frente, a gente vem com as 3 filas dentro da bateria. Então assim, ele soa mixado, ele soa equilibrado. Ele não aparece mais do que os outros. Então de repente as pessoas podem sentir falta disso, podem achar que o tamborim da mangueira não está aparecendo. Então acho que esse pode ser um dos pontos, por exemplo, para a gente, quanto diretor e quanto ritmista é muito importante o tamborim. Ele gera uma sustentação muito grande e a mangueira tem a característica de na primeira do samba ter bastante carreteiro. E ele sustenta muito o samba nesse sentido. A gente sabe que se a bateria começa a variar, se a gente começar a variar muito o andamento, a gente sabe que se a gente posicionar o tamborim no carreteiro a gente vai manter ele sempre equilibrado. Então isso ajuda bastante para a gente. E aí tem a questão, por exemplo, a questão dos desenhos. Eu, quando mais novo, quando não era... Enfim, eu pensava em um zilhão de desenhos. A gente queria fazer de desenhos mais incríveis do planeta. e o amadurecimento, isso é um amadurecimento. De achar que, pô, não, isso aqui está demais, isso aqui pode ficar de fora, isso aqui é bom, isso aqui não é... A gente tem consciência hoje. Quando a gente olha algumas coisas que a gente já fez, quando eu contou o meu, a gente fala, olha, a gente passou do ponto, né? Sabe? Porque a gente, enfim, quando a gente é mais novo, enfim, a falta de experiência, a vontade de fazer, a gente tem vontade de fazer, a gente tem que realizar. Então, assim, a gente sabe que alguns pontos aconteceram ruim, mas que levaram a gente à evolução hoje. Levaram a gente ao ponto que a gente está hoje. Então, assim, eu vejo que, por exemplo, a questão do toque ainda tem um outro porém. Na bateria da mangueira tem uma questão da baqueta de um. É, isso que eu te perguntava agora. Tem a baqueta de um que, assim, são poucas pessoas que têm essa qualidade. Para tocar com a baqueta de um. Por exemplo, a gente não desfila com a baqueta de um. A gente não desfila com ela. Porque não adianta a gente vir, sei lá, digamos, a gente vir com 30 tamborins, 10 tocando com baqueta de um e outros 20 com baqueta de 3, de 4. E isso não vai dar uma sonoridade bacana. A gente sabe, por exemplo, e a na mangueira ainda tem, tocar com baqueta de um na mangueira é só o cara que consegue tocar 3 por 1 no beat que a gente, hoje a gente, desde quando a gente entrou, a gente adotou o 148 como padrão para a gente e tocar 3 por 1 dentro desse andamento chega uma hora que o braço não responde. Não adianta falar que vai porque não vai. Então, assim, a gente entende essas peculiaridades da bateria da mangueira, mas para o dia do desfile a gente tem um todo. É a ala de tamborim, todo mundo com a mesma baqueta, todo mundo tocando da mesma forma. E a gente sabe, a gente teve problemas anteriormente, mas como a gente falou, é uma evolução. a gente está estudando onde, aqui teve problema, aqui não teve, aqui a gente precisa melhorar, isso aqui a gente pode continuar. Então, acho que é esse processo mesmo que a gente está passando e está subindo de degrau no degrau. Rodrigo, e com relação às bossas, até falei um pouquinho antes aqui, vamos aprofundar um pouquinho mais nas bossas. Ano passado, a gente está conversando a vihota aqui, me agradou bastante essa questão das bossas que vocês levaram para a avenida. Às vezes, as pessoas não são tão conhecidas assim, entendidas em bateria, elas falavam, pô, mas por que a bateria da Mangueira não faz uma bossa assim, não faz uma bossa assada? E no ano passado, a gente viu que vocês fizeram bossas que eram um pouco mais tradicionais para o estilo da Mangueira, mas bossas também com um grau de dificuldade bem elevado. Como é que é essa criatividade? A gente sabe que vocês são muito criativos e o que vocês fazem para definir? Não, essa aqui realmente, essa cabe na melodia, essa não cabe, essa a gente tem que cortar aqui, tem que acrescentar algo ali, como é que é isso? Isso aí é bem na pessoa, lá na Mangueira a gente tem muito esse negócio da criatividade. Quando você chega na bateria da Mangueira, esse negócio da criatividade fala que, nós tem lá um montão de moleque que você estava comentando antes do desejo também, se você pegar o exemplo do moleque que o moleque faz lá, a gente que fala, vai me fazer aqui, meu Deus, meu irmão, lá o contratempo com o moleque que faz, que meu Deus do céu, e isso não, isso aí não faz no show, isso aí não, isso aí não, a gente chega em uma decisão, pô, a tua ideia nem sempre vai ser aquilo que vai ser posto na vida em prática, você vem com a tua ideia, tu não vai melhorar a tua ideia mesmo, tu não consegue melhorar, a coisa que o Victor fala muito é isso, tu não consegue melhorar a tua ideia, tu bota tua ideia para a rapaziada, eu tenho que isso aqui, é isso, isso, caraca, mas esse bagulho é bom, comecei a te colocar isso aqui, mas fica melhor, não vai? Vamos ver, coloca aí, não coloca aí, caraca, mas ele tá bom, mas vamos noção contra tempo aqui, que vai ficar maneiro, corta essa parte, vamos fazer isso aqui, aí tu vai melhorando a ideia, e eu, eu, basicamente, gosto muito de negócio de contratempo, mas só que, hoje no julgamento, a gente não sou bem entendido com o contratempo, a gente sabe disso, infelizmente, por mais que você goste, você tem que se adaptar, no carnaval você tem que buscar nota para a escola, se não, diretor de bateria vai ser sabe de nota, se não tiver, com a nota boa, tu vai embora, e esse ano também, a gente queria até fazer, mas é um samba que não pede tanta, a bosta assim, é um samba melódico, bonito de você cantar, é um samba que vai carregar a escola, tranquilo, que exige mais do ritmo, a gente preferiu, fazer uma coisa mais tradicional, e dentro do enredo, não preferimos sair tanto assim, por mais que a gente goste, mas vamos preferir, dar um andamento para a escola, que a gente está fazendo um trabalho em conjunto para a escola, tanto a gente quanto o carro de som, quanto a comunidade, trabalhando em conjunto, para a escola sobressair, não só a gente bateria e sobressair, fazer uma coisa perigosa que vai atrapalhar o canto da escola, mas então, aí entramos no consenso, não, vamos trabalhar junto com a escola, que vai ser importante, mas trazer a escola junto com a bateria, vamos começar a trabalhar desse molde, que até porque o samba, não está pedindo essas tripulhias todas para a gente fazer, é um samba, modo antigo, samba bonito, cabelo do dia, pega rápido, refrão bonita, pampa, letra, fácil de cantar, a comunidade está cantando fácil, e muitas das vezes quando faz bossa assim complicada, a escola para o povo de cantar, entende? Nós percebemos isso esse ano, esse ano a gente percebeu, mas sou um novo, mas foi o que o Vitor falou, tem coisas que tem que fazer para dar errado, para depois você parar e pensar, aí quando tu vê lá o vídeo, caraca, que é verdade, está aqui sem diferença? Isso aqui, pô, não vai dar certo, a escola parece, irmão, o que está acontecendo? A gente sabe o que está acontecendo, para a gente bateria, é bom para caraca, mas o pessoal de fora, o que o Jornal vai entender disso? Recentemente a Mangueira ela teve uma contribuição muito grande para o espetáculo do Carnaval, mais na passagem do Ivo Meirelles como presidente da escola, que a bateria às vezes ela nem fazia algo tão difícil assim musicalmente, mas ela trazia coisas que agregavam, o ano que marchou, o ano da Paradona, o cacique de Ramos que teve aquele parvó, depois o Cuiabá, eu cheguei a citar aqui que tinha sido o cacique de Ramos nas duas baterias, mas não foi do nome do Cuiabá, nosso amigo me corrigiu aqui, vocês que sentem, eu cheguei a fazer essa pergunta para o Ailton já uma vez, quando ele comandou a bateria, vocês sentem alguma cobrança interna e até externa com relação a isso, a bateria da Mangueira ter que sempre levar algo extraordinário para uma coisa feia? Na verdade, eu vejo que essa cobrança é muito mais externa do que interna, é interna como o Rodrigo falou, a gente está chegando num consenso de que a gente precisa contribuir para a escola, a bateria ela precisa se destacar para conseguir a nota, mas a gente faz a condução de toda uma escola dentro do desfile, então a gente está entendendo que não é só o espetáculo, a gente tem um zilhão de ideias, se a gente for colocar todas em prática, alguém pode ser prejudicado por isso, então a gente tem, essa cobrança ela é muito mais externa do público de falar pô caramba, eu acho que a Mangueira vai fazer um negócio bacana e tal, acho que a Mangueira naquele ano fez isso, fez aquilo e tal, acho que a galera fica nessa expectativa de ter um algo novo, que assim, era bem legal na gestão do Ivo, porque assim, o Ivo tem a qualidade musical, um artista, exatamente, era uma reunião de ideias e ele, não, isso aqui é legal, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer e vamos fazer, independente do que ela pode ocasionar, mas sabe que aquilo ali gera uma qualidade gigante para o carnaval, de uma forma geral, independente se vai trazer nota ou não, que geralmente era o maior teor das nossas discussões, então assim, acho que a cobrança é muito mais externa do que interna, interna, quando a gente senta lá como o Rodrigo falou, para conversar junto com a direção de carnaval, junto com outros segmentos da escola e a gente analisar também tudo o que a gente está fazendo, é isso que a gente tem, a bateria ela precisa, além de adquirir a nota, ela precisa ser um condutor da escola como um todo, senão a gente acaba prejudicando alguém. Pessoal, estamos chegando a ouvir o nosso lado de Paraquim, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de pedir para o primeiro Rodrigo e para o Victor que vocês resumissem como é que a bateria da Mangueira vai passar na Marquês Apocalipse 2016, se vocês tivessem que falar para o julgador ou para o público da Marquês Apocalipse, o que a gente pode esperar da bateria da Beige Rola? Pode esperar uma bateria bastante, bastante agrupada, com o naipo bastante, que eles estão cobrando muito essa cobrança que a gente está fazendo, naipo por naipo, para todo mundo fazendo padrão, para sobressair bastante, os naipos que a gente estava tomando uma esporradia de vez em quando, querendo ou não, eles estão ali para julgar, a gente tem que estudar em cima do que eles estão fazendo, estamos estudando, falou que o tamborim estava ruim, estamos trabalhando em cima do tamborim, alguns encontros de caixa estão trabalhando bastante as caixas para que sobressaia e nem tudo eles estão errados, nem tudo jurado está errado, a gente tem um álbum de bateria que você pôr, ninguém quer falar que o teu corpo a coisa está errada, mas só que eu aprendi essa coisa que a gente tem que conscientar também, que nem tudo está errado, a gente pegou um vídeo desse ano e viu uma voz de falinha ali que estava certo, aí estamos trabalhando em cima disso, para que quando chegar lá, acontecer de fato a bateria da Mangueira vim sem chuva, para a gente, se Deus quiser e São Pedro não mandar água nesse ano, para a gente conseguir botar o trabalho e levar a alegria para o público, essa é a nossa função, a gente gosta também de fazer acontecer a nossa programa na avenida e agradar o jurado para que traga a nota e a gente possa ajudar a escola. E aí, pessoal, como é que vem esse tipo de entidade? Como o Rodrigo falou, é esperar uma bateria, é um conjunto, um conjunto de ritmistas tocando com a mesma intensidade, tocando o naipe da forma mais adequada e, independente disso tudo, é uma bateria que vai conduzir a escola, que vai conduzir o desfile da Mangueira, por ter um samba melódico, por ter um samba que é bonito, que, enfim, tenha isso, sendo divulgado como um dos melhores sambas de carnaval. Então, assim, a gente precisa conduzir isso. A bateria da Mangueira esse ano vem com essa missão. E, enfim, além da gente apresentar algumas coisas, que é para o jurado e para o público também, mas que a nossa maior missão é conduzir a escola. Isso aí. Pessoal, queria agradecer aqui a presença em vocês, dizer que sempre que vocês quiserem, precisarem, o site Carnavales vai estar de portas abertas para vocês e para a Mangueira. Se quiserem deixar algum recado final aí, fiquem à vontade. Bateria da Mangueira 2016, vem aí, graças a Deus, o Rodrigo vai vir lá na ponte da bateria. Burubutu, vamos que vamos. É isso aí, gente. Nesse tempo aqui, muito legal, a gente encerra mais uma entrevista do Por Dentro do Ritmo. Fique ligado no site Carnavalesco, site referência do Carnaval Carioca. Um forte abraço. Um forte abraço.